Olá, irmãos. A paz do Senhor. Meus queridos irmãos, eu hoje, conversando com um obreiro amigo de outro estado a respeito desses acontecimentos envolvendo lideranças da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Líderes, pastores, homens que há muito tempo se desviaram da promessa, se desviaram da chamada. Homens que, ao invés de defenderem a Igreja, expõem a Igreja ao vitupério. E esses homens estão sendo combatidos por homens e mulheres de Deus sérios. Assim como Jesus fez, assim como os apóstolos, os profetas fizeram. E conversando com o servo de Deus, ele me trouxe algumas colocações dizendo que nós devemos orar, apenas orar, não devemos olhar essas coisas, temos que deixar para lá, porque Deus é quem resolve. Sim, Deus resolve, irmãos. Mas aquilo que é para nós resolvermos, somos nós que temos que resolver. Observe que Jesus, que a Bíblia nos leva, o apóstolo Paulo nos leva, o próprio Jesus, a seguir o exemplo de Cristo. E aqueles que verdadeiramente seguem o exemplo de Cristo, eles não podem ficar silentes, não podem ficar quietos diante de tanta imoralidade, de tanta indecência, de tanta promiscuidade praticada pelos líderes da Igreja. Principalmente os obreiros, os irmãos que são obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, que estão sob liderança e participam de reuniões de obreiros, precisam se pronunciar, precisam questionar, precisam perguntar nas reuniões o porquê disso. E o pastor sério, o homem de Deus que ainda é sério, ele quando é questionado, ele procura responder, ele procura dirimir dúvidas, e não perseguir, humilhar. Talvez esses obreiros que assim dizem, irmãos, vamos sorar, vamos sorar, deixa que Deus resolve. Eles estejam amedrontados, acovardados, talvez pensando em galgar algum cargo, receber algum salário da Igreja, e eles terminam se retendo na sua chamada, deixando de serem verdadeiros seguidores de Cristo, porque Jesus combateu veementemente a corrupção dentro da Igreja, os líderes da Igreja. Jesus expôs ao vitupério os líderes da Igreja. Os irmãos precisam ler e estudar bem o capítulo 23 de Mateus, quando Jesus ali em praça pública, irmãos, o versículo 1º de Mateus 23 diz, e Jesus falou para a multidão que estava com ele. Ali estavam crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, novos convertidos, pessoas de todo tipo. E Jesus começa. Olha, tenham cuidado com eles, sentam na cadeira de Moisés, mas não se comportam como homens de Deus, serpente, raça de víbrios, sepulcros caiados, homens maus, perversos, condutores cegos. Jesus expõe a liderança do povo naquela época, que eram os pastores da época. Portanto, queridos irmãos obreiros, quem causa escândalo não é quem denuncia, quem abre a boca. Os irmãos precisam ler o capítulo 2 de Gatas dos Apóstolos, versículos 11 a 14, quando o apóstolo Paulo, na frente de todos, de novos convertidos, de pessoas que não eram crentes, ele chamou a atenção, repreendeu veementemente, na frente de todos, o apóstolo Pedro, porque Pedro estava se comportando como obreiro dissimulado, mau caráter. O mesmo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 20, Timóteo, repreende-os na presença de todos, para que os mesmos tenham temor. Jesus certa vez chegou diante do sepulcro de Lázaro e disse, Marta, tirai a pedra. Marta disse, Senhor, já cheira mal, já fede. Ah, Senhor, eu não posso, olha, Marta, tira a pedra, porque eu vou ressuscitar o defunto, agora tu tem que tirar a pedra. Irmãos, principalmente nós como obreiros, nós temos que fazer a nossa parte. Não basta tão somente orar, irmãos. Tem gente que ora muito, ora demais, e não age, termina virando fanático, adoecendo, virando uma pessoa alienada, um obreiro alienado, medroso, acovardado, a ponto de vender até a sua família, negociar a sua família por cargos dentro da igreja. Ver seus filhos sendo humilhados, sua esposa sendo humilhada, seus filhos desmoralizados, por pastores corruptos, homens loucos, porque o negócio é orar. Tenha cuidado, irmão, você foi chamado para fazer a diferença. Talvez somente orar é para a irmã do circo de oração, que está ali, que não pode agir como você pode. Você foi chamado como obreiro para a obra de Deus, para fiscalizar a liderança da igreja, para ajudar a liderança da igreja, para dar ideias, para corrigir erros, e não somente orar. Tem aqueles que Jesus chamou apenas para orar, mas você, obreiro, Jesus chamou para orar e para estar de olho atento, como Paulo disse a Timóteo, notai os tais, Timóteo, tem cuidado com eles. Não seja obreiro covarde, não seja um obreiro conivente com o erro, não seja um acovardado, um medroso, um frouxo, seja homem de Deus de verdade. Que Deus te abençoe. E, no período neotestamentário, no período do Novo Testamento, no período em que Jesus esteve aqui na Terra, nós não vemos em nenhum momento, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os discípulos, se envolvendo com a política, como os crentes, os cristãos, principalmente os líderes, pastores, se envolvem hoje. de uma forma muito promíscua, de uma forma indecente, de uma forma que a gente compara com os ímpios e a gente conclui que o envolvimento de pastores e líderes da igreja com a política, e principalmente com a politicagem, que é a parte corrupta da política, ela é surreal, ela supera todas as expectativas. E aí eu quero dizer o seguinte, que existem três tipos de pastores, anotem bem, para que vocês saibam julgar, fazer o seu julgamento com relação a quem você vai votar, em quem você vai votar, o que você está apoiando, o que você está rejeitando. Três tipos de pastores. O primeiro grupo são os pastores chamados por Deus e que ainda não se desviaram e permanecem fiéis ao Senhor. Esses é um número bastante pequeno, infelizmente. Os que foram chamados por Deus e permanecem fiéis é um número cada vez mais escasso. O segundo grupo é aquele grupo que alguém chamou, alguém derramou olhos sobre eles sem a direção de Deus para um fim puramente humano por pura conveniência. Esses aí já começam errado. E os outros, pior ainda, são aqueles que se autodeclararam pastores. Saíram por aí dizendo que foram ungidos por fulano, por beltrano, que tem a mão de fulano ou de beltrano da convenção A, B, C ou D. ou seja, são os verdadeiros charlatões da fé. Muitos, inclusive, usam nomes de famílias conhecidas na política para se autopromoverem politicamente. Então, tenham muito cuidado porque um dos grandes males hoje que tem afligido a igreja do Senhor, tem afligido o país, tem afligido a boa política, tem contaminado a boa política, é exatamente o envolvimento desses tais pastores que apenas carregam o título de pastor, mas não passam de vagabundos da fé, de meliantes da fé, de estelionatários da fé. E se não bastasse isso, se não bastasse esses que alguém derramou olhos sobre eles sem nenhuma direção de Deus ou eles se autopromoveram, tem aqueles que um dia Deus chamou e estão se desviando, abandonando a chamada e se envolvendo com a política partidária. Anote uma coisa na sua cabeça, eu estou dizendo isso fundamentado na palavra de Deus, mas irmão Giovanni, cite um versículo bíblico, eu faço o melhor. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que aponte um único versículo bíblico, um único texto bíblico que endossa, que garante, que dá respaldo, que autoriza um pastor que um dia foi chamado por Deus, tem chamada de Deus para cuidar de ovelha, se candidatar a qualquer cargo político. Outra coisa, para você meditar, analise direitinho, pense direitinho, os políticos que foram pastores, que já foram políticos na sua igreja, aí na sua igreja, se na sua igreja houve político, veja se eles permaneceram fiéis a Deus, ou se desviaram, ou encerraram a sua vida política totalmente desviado da presença de Deus. Os que estão exercendo cargo político, ou já se desviaram, ou perderam a graça, estão caminhando a passos largos para o abismo da corrupção. Mas, irmão Giovanni, a política não presta, a política é corrupta, não, a política é boa, mas como tudo que Deus criou bom, o homem corrompe, e a política tem as suas particularidades, com muita facilidade, a corrupção impera dentro da política, por isso que não é um ambiente para pastores chamados por Deus, por isso que Deus não deixa brecha para que pastores que ele chamou para cuidar de ovelhas se candidatem a nenhum cargo político, qualquer um pode, menos pastor. Anote isso, grave essa mensagem, fuja desses tais pastores políticos. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.